A babosa é uma planta que possui vários benefícios para o cabelo. A parte utilizada da babosa para o cabelo é o gel de dentro das duas folhas, devendo-se ter atenção para não usar a casca da folha da babosa, que tem efeitos tóxicos. Antes de usar o gel da babosa é importante fazer um teste de alergia, passando um pouco do gel no dorso da mão e aguardar por cerca de duas horas. No caso da pele ficar vermelha ou irritada, não é recomendado o uso do gel de babosa para o cabelo. Benefícios da babosa para o cabelo A babosa possui propriedades hidratantes, anti-inflamatórias, antioxidantes, cicatrizantes, antifúngica e protetoras dos raios solares, sendo normalmente indicada para uso no cabelo nas seguintes situações. Tratar a queda de cabelo A babosa ajuda na produção de colágeno, por isso, ajuda a fixar melhor os fios de cabelo no couro cabeludo. Além disso, por possuir minerais e água, fortalece todo o fio, tornando-o mais forte e menos quebradiço. Promover o crescimento do cabelo A babosa ajuda a remover as células mortas do couro cabeludo, devido à presença de enzimas na sua composição, além conter vitaminas, como vitamina A, B1, B2, B6, C e E, minerais, como o cálcio, e ácido fólico que ajudam a nutrir, hidratar e fortalecer as fibras do cabelo. Dessa forma, a babosa ajuda o cabelo a crescer de forma mais rápida e mais forte. Controlar a oleosidade do cabelo A babosa é rica em enzimas, como as lipases, que ajudam a quebrar a gordura ou sebo presente no couro cabeludo, ou restos de produtos aplicados no cabelo, diminuindo a oleosidade do couro cabeludo e da haste dos fios. O que ajuda a controlar e combater a oleosidade do cabelo, sem prejudicar os fios. Combater os fios secos e quebradiços Devido às vitaminas presentes na sua composição, a babosa ajuda a promover uma renovação celular e o crescimento saudável do cabelo, conferindo maior elasticidade aos fios, o que ajuda a combater os fios secos e quebradiços. Reduzir a inflamação do couro cabeludo A babosa possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e cicatrizantes, que ajudam a combater a inflamação do couro cabeludo, a acalmar a pele e aliviar sintomas como sintomas de coceira e irritação no couro cabeludo, causados por micoses ou dermatites. Combater a caspa A babosa ajuda a eliminar células mortas da pele do couro cabeludo, além de promover a hidratação, reduzir a inflamação da pele, sendo uma boa opção de remédio caseiro para combater a caspa. Proteger contra os raios ultravioletas A babosa possui propriedades antioxidantes que podem ajudar a proteger os fios de cabelo dos danos causados pela radiação ultravioleta do sol. Além disso, devido sua capacidade hidratante e vitaminas presentes na sua composição, a babosa ajuda a manter os fios saudáveis. Outros benefícios da babosa Além de ser uma ótima aliada para a saúde do cabelo e da pele, a babosa também pode ser usada para tratar problemas como dor muscular, queimaduras, feridas, gripe, insônia, pé de atleta, inflamações, prisão de ventre e problemas digestivos. Momento Flores Seu Jardim Virtual